Fala aí galerinha, mais um joguinho aqui da Epic pra vocês, joguinho do dia 30 da Epic, se chama Tunchê, é, não sei qual é, vamos descobrir agora, pressione qualquer botão pra começar, já sai, eu tô pressionando qualquer botão, eu tô clicando, o bicho não vai, é, já sabe né, likezinho, compartilha, comenta, manda pra galera, que é a mesma coisa que compartilhar no caso, tá, vamos começar uma nova aventura, pelo que eu entendi, né? Enter, para participar, quem sou eu? Meu irmão, eu sou a Índia, naíra, braba, o que eu faço agora? Ah, ah tá, ô, tá aí, que loucura, é, agora eu falo com a coroa aqui, porra, nunca, Não, que isso, querido Falar com os outros é nunca, velho Ah, tamo na Amazônia, tamo na Amazônia A gente tá procurando a Tunchê, tamo procurando a Tunchê Tá Tá Tá, eu não sei quem é a Tunchê, mas Esse menino com a viola não valeu nada Caralho, do nada, porra, do nada, menino aqui não tem nada a ver com a Amazônia, que nem fala Porra, eu tô pronto, vou cair pra dentro da selva, e aí? Outro jogo também que não explica porra nenhuma W, A, S e D Eles tão nem aí, filho Você que se vire e aprenda Tá ligado? Esses jogos não são um velho friendly Entendeu? E aí, querido, o que eu faço aqui? Ó o Sasha Tá Vamos Beleza, tamo no tutorial Eu tô em magia Beleza O que que eu consigo fazer? Tutorial de combate Porra, no J No L, esquiva E no K, pula Jesus Cristo Nossa Não Ei, meu Deus do céu Tá Isso aí A gente Erré Toma esse crítico aí, ó Lixo Combado Que loucura Aí eu tenho que apertar o U Peraí que errei Pô, é muita complicação Pra Pra nada Tá ligado? U Aí eu tenho que pular Peraí U Aí eu tenho que pular E bater no É muita complicação Não, isso aqui eu entendi Ô filhada Tá maluco Vai bater em mim, corno Erré O I O I Ataque mágico Ah, esse aqui tá tranquilo Ah Meu ataque mágico é uma loucura de uma cobra Erré Aí vai gastando magia Entendi Mas dá muito pouquinho dano Erré Tá Mas eu não quero saber de nota não Nota que se foda Ah, tá Então é importante Tá, top Ó Ó Ó Ó Ó Erré Meu Deus do céu Que loucura Tá Cara Esse aqui me lembra muito O Como é que era o nome mesmo? Não sei lá O que Fish Que também é a época que deu de graça Também era maneirinho pra cacete, cara Opa Tem uma magia aqui Beleza Tem uma magia aqui Cheguei na floresta Ah Aqui tá tranquilo É bom que já Mama todo mundo ao mesmo tempo Porra Aqui vários tecos de cobra Fih Ô Filha da Tá maluco Toma teco de cobra aí Pra deixar de ser otário É Que que é isso? Pô Eu quero Claro Tá maluco Que loucura Eu tenho aliado Do outro lado Não Posso perder meus núcleos Não Tá maluco? Tá maluco Perder meus núcleos? Macaco do caralho Macaco do caralho Tá maluco Porra de macaco Macaco do caralho É Vai me dar coisa Vai me dar coisa aqui né Me dá coisa aí Me dá coisa aí Beleza Vou conhecer um espírito Eu vou conhecer um espírito Eu vou conhecer um espírito Top Ah é só fasezinha de Eu achei que era mapa 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 Tá ligado Entendi Aqui o negócio Aqui o negócio então É realmente Juntar a galera O máximo que der E descer E descer o cacete Ai Tomei um porradão Peraí Pusei uma poção de vida Aqui Meu amigo O negócio aqui Parece easy Mas é bicho Pá cacete Na tela Complica Pô já me ferrei Aqui Já tomei dano Pra cacete Tive que usar Uma poçãozinha De mana Mana não De vida Cheguei no No Onde é que eu cheguei Pô Que aro Pô Tô precisando Hein Acho que eu preciso Disso aqui Né É Que que é categoria Não tem categoria Ah tá lá em cima QE Mas eu aperto QE Não acontece nada Tá Tá Peraí Peraí Pra onde é que eu vou Entendi o que é isso não Mas Porra de macaco Ó a cobrinha Como é que vai Ó a cobrinha Rapaz Tem um tronco de árvore Vindo ali Muito doido Hein Nossa Troco de árvore Me fudeu Troco de árvore Do caralho É O meu negócio Mesmo é Bater Nesses Fudido Aqui Morreu né Lixo Nossa Mas aí Perdi a vida toda Que eu comprei Vé Ah O que é transformar Não Eu quero equipar Pô Tá maluco Preciso de vida Tá louco O que que é isso Cara Eu não sei o que é isso não Mas eu Eu tô indo Quem é você Doido Eita porra Complicado Complicado Mas aí O que que Eita porra Apanha aí Seu lixo Macaco Do caralho Que é isso Querido Morri Rapaz Eu achei Eu achei maneiro Eu achei maneiro Eu achei maneiraço Pega lá Joga e me diz o que vocês acharam Aí por favor Porque me parece ser muito maneirinho Parece ter uma história muito boa Tá ligado Tem uma lore maneira Sabe o ambiente O mundo E o cacete Não entendi essa menina Tá parecendo um chapeleiro maluco No meio da floresta amazônica Mas tirando isso Eu achei maneiraço Espero que vocês gostem também Espero que vocês gostem do vídeo também E é isso aí Deixa o likezinho aí Comenta Compartilha com a galera Pra conhecer esse joguinho Porque pô Esse joguinho é maneiro Cara Eu acho que vocês vão gostar É isso aí Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON